Aleluia, glória a Deus Amém Eu creio que todas as coisas são possíveis Deus vai fazer o impossível na tua vida, querido Mas é preciso ter coragem pra lutar É preciso avançar debaixo da palavra do Senhor Se você crer, vamos adorá-lo nesse lugar Porque não haverá impossíveis Pra Deus É preciso coragem pra lutar É preciso ter forças pra continuar Com a pedra na mão E o gigante cair ao chão Eu posso ver Quando tudo e todos dizem não Sua voz me encoraja A avançar Vejo em seu olhar Um caminho de fé pra seguir E vejo tudo transformando Pois tu estás ao meu favor Não haverá impossíveis Deus pra Deus O meu Deus O meu Deus Sempre cumpre as suas promessas Sua palavra não volta Vazia pra ele Vazia pra ele Sem antes Cumprir seu querer Sua vontade Vazia pra mim Alcançar, vejo em seu olhar um caminho de fé pra seguir E vejo tudo transformando, pois tu estás ao meu favor Não haverá impossíveis pra Deus O meu Deus sempre cumpre as Suas promessas Sua palavra não volta vazia pra Ele Sem antes cumprir Seu querer, Sua vontade Diga, não haverá impossíveis pra Deus Não haverá impossíveis pra Deus Ele desconhece essa palavra, querido Ele vai cumprir na sua vida a palavra que Ele prometeu Podem passar Zeus e terra, mas a palavra dEle não passa Oh, vai se cumprir, vai se cumprir na sua vida Se você crer, levante as suas mãos, querido Oh, levante as suas mãos ao Senhor Cante, não haverá Sim, Senhor Não haverá impossíveis pra Deus O meu Deus, o meu Deus Ele sempre cumprir As suas promessas Sua palavra não volta vazia pra Ele Sem antes cumprir Seu querer Sua vontade Sua vontade Eu sei Ele cumprirá Na tua vida Oh, eu creio nessa palavra Quantos creem nessa palavra Se você quer ter um aplauso poderoso Ao nome do Senhor Ele vai cumprir na sua vida Todas as palavras que Ele liberou, querido O teu Deus é fiel O teu Deus é fiel